Vou jogar a lapela por trás da cabeça dele, tá? Vou pegar em frente, beleza? Põe a mão pra cá, alta, isso, ó. Dei bota a mão, eu busco lá o cotovelo dele, ó. Ó, gostado. Tá? Vou sair, aqui tem pressão, mas não tem necessidade de fazer essa pressão aqui, não. Ele vai sair com o braço. Eu quero o quê? Eu quero as costas. Bom, cheguei. Só pra sair, tá? Vou botar a lapela pra sair com as costas dele. Cheguei. Pegada de frente. Aí ele foi lá, ó. Lá no meu braço. Olha aqui, chato. Ele vem aqui, ó. Ele foi no meu braço aqui, ó. Tá? Pra ele dar as pressões. Vou lá no cotovelo dele e puxa. Né? Aqui eu vou sair com as costas. Aqui eu vou sair com as costas. Coloco... Posso colocar o pé aqui, ó. E fazer a saída. Colocar o pé aqui. Como assim, ó. Tô bem, tá? De novo. Fui lá. Fez a pegada. Entrei. Conseguei o coutureiro dele Apoiei lá Ele não vinha Ele vai para lá Vai começar a rodar para lá Aí eu saio aqui Empurro saindo Daqui depois vocês vão ver que tem armiloque Tá Que eu posso trocar Fazer a pegada Crucifixo Daqui agora vai ver como é que é trabalhar Outra chave Primeiro eu vou sair dele Com a pegada da lapela Tá bom Dois a dois